O que é a perda de habitat? O que é a perda de habitat? Os pesquisadores analisarão, historicamente, as taxas de extinção de vertebrados, animais com espinha dorsal, por meio de dados de fósseis. Eles descobriram, que a taxa de extinção atual era mais que 100 vezes, mais alta que em períodos, em que a Terra não estava passando por um evento, de extinção em massa. Desde 1900, segundo o relatório, mais de 400 vertebrados desaparecerão. Uma perda desta magnitude normalmente, seria vista em um período de até 10 mil anos, segundo os cientistas. O estudo, publicado na revista científica Science Advances, cita, como causas da extinção, mudança climática, poluição, e desmatamento. Como consequências da destruição de ecossistemas, processos benéficos, como a polinização feita pela abelhas, podem desaparecer em até três gerações humanas. Estamos cavando nossa própria cova. Pim diz em estudo, que a atual taxa de extinção, era mais de mil vezes mais veloz, que no passado. O estudo atual fala em 114 vezes. Segundo o Papa, se não forem tomadas medidas para frear o aquecimento global, o volume de água potável cairá, a agricultura ficará prejudicada, e plantas, e animais serão extintos. No documento, o pontífice também alerta sobre o perigo da elevação do nível do mar, o que poderia acabar inundando, algumas das cidades mais populosas do mundo. A mudança climática ocorre, em parte, de maneira natural, mas estudos científicos, indicam que, a sua principal causa são os seres humanos. O consumismo imoral, levou a sociedade a ter um comportamento, que permite a contínua degradação, do meio ambiente. A tecnologia baseada em combustíveis fósseis, extremamente poluentes, como o carvão, o petróleo e, em menor medida, o gás, poderá nos levar ao sexto grande período, de extinção em massa.